O reino dos monedas reúne os organismos unicelulares e procariontes. Os seus representantes, eles são as bactérias e as árqueas. Há poucas décadas, as bactérias e as árqueas, elas não eram diferenciadas. Com o avanço das pesquisas, se verificou que havia diferença entre esses dois tipos de seres procariontes e o reino foi dividido em dois grupos, o das árqueas e o das bactérias. As árqueas conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas, como os pântanos, onde há baixa disponibilidade de gás oxigênio, em salinas, onde existe grande quantidade de sal, e além também, é claro, das poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. Já as bactérias são encontradas em diversos ambientes e incluem as cianobactérias, também chamadas de algas azuis, que são eles seres procariontes fotossintetizantes. A grande maioria dos representantes do reino monera pertence ao grupo das bactérias e não das árqueas. Se estima que o corpo humano possua mais bactérias do que células. Muito se acredita que para cada célula existem 10 bactérias. Essas bactérias, elas se distribuem por diferentes tecidos e órgãos, e têm uma função relevante na proteção do organismo contra transmissores de doenças. Essas bactérias se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos, e têm uma função relevante na proteção do nosso organismo contra agentes transmissores de doenças. Como dá para ver, tem alguns benefícios possuir essas bactérias no nosso organismo, correto? No sistema digestório, por exemplo, onde há grande concentração desses micro-organismos, as comunidades de bactérias desempenham um papel fundamental no auxílio à digestão de certos alimentos. E também, é claro, na regulação intestinal. Dessa maneira, existe uma relação benéfica para ambos os lados. O nosso corpo, ele usufrui das comunidades de bactérias, enquanto elas se alimentam do que ingerimos ou secretamos.